Esse é meu rio Boa noite, gente carioca já entrando no ar com esse sucesso absoluto sempre às sextas-feiras, de meia-noite e a uma hora da manhã canal 6 da NET, TVC, TV comunitária vai sair, vê a gente chegou da festa, vem ver a gente também por que que não? já começando, diretamente da estudantina feijoada a Paula Goddard foi um sucesso lotado de gente eu e Cida Moraes, estivemos lá Esse é meu rio Giz Carioca hoje abre essa feijoada o nosso Jorge Coutinho nosso presidente queridíssimo do Sindicato dos Artistas olha, eu fico feliz da vida de vencida e uma feijoada fantástica só tem estrela só tem estrela aqui, só tem estrela está muito bonito, muito obrigado quero agradecer a Lene Nogueira, que é uma atriz que está lançando o filme o Pantanal Império Serrano opa, fala Lene o amor do Brasil o amor do Brasil o amor do Brasil o amor do Brasil eu vim do Mato Grosso sou do Pantanal e estou representando o Pantanal no Império Serrano estou fazendo um filme junto com o Jorge Coutinho e é isso e quando é que vai surgir esse filme? é para ser lançado em abril a gente está gravando já foi gravado uma parte no Pantanal está sendo gravado aqui no Barracão os ensaios e tem o desfile oficial que é no dia 25 no sábado agora e quantas pessoas estão participando desse filme? esse filme ele tem alguns atores e mais é o pessoal da Império mesmo é a escola toda então vamos aguardar aí feijoada da Paula Goddard delícia! Dibora e você? me fala um pouco o que você está fazendo hoje aqui cara, hoje eu vou fazer a grandiosa Carmen Miranda muito, ó quero desejar muito tica-tica-bum para todos neste carnaval esse grupo animado é um grupo que não pode faltar em qualquer festa nenhuma estreia pode dar sem esses três aliás, tem uns 10 né deve ter uns 10 na série Vilas Globo tem mais, tem mais mais 10 tem mais você o que? você leva as pessoas todas aos eventos porque você ama o teatro, não é isso? com certeza os eventos também com certeza eu amo o teatro eu amo todos os espetáculos shows, teatro, tudo deixa eu apresentar o Jabas Fontenelle que é o nosso colunista internacional que história é essa de internacional? agora eu estou escrevendo escrevendo não estou mandando a matéria para a Argentina para o Canal 13 de Correntes mandando um beijinho aqui para a Alba fazendo o meu comercial né e escrevo também para a Absolute Rio e TV Brasil Absoluto e estou aqui nessa feijoada que já é tradicional de todo ano o Grito de Carnaval da Paula Goldar você é carnavalesca? ah sim, sempre, desde que nasci acho que já nasci brincando carnaval já nasci brincando carnaval adoro a situação não está boa na nossa cidade o que você diria, o que a pessoa deve fazer antes do carnaval? tem que tomar cuidado quais são os conselhos? tomar cuidado mas não deixar de curtir de brincar carnaval de viver a vida ela não pode parar por nada usar a camisinha? tem que usar a camisinha hein vamos segurar o tchan Tio Sara calmou deixa eu ver é seu é seu é tudo meu deu tudo meu amor tudo meu me fala me fala hoje você está representando a musa daqui da feijoada é eu sou a musa da feijoada eu passei a faixa para você o ano passado como rainha né e agora eu sou a musa vamos esperar o que que vem por aí agora já ouvi falar que a sua fantasia esse ano para o desfile com as palavras que você pode vir aí é maravilhosa é eu venho na beija-flor né e o tema é iracema a virgem dos lábios de mel mas aviso que eu não serei a virgem eu venho no setor 5 onde ela já teve filho é muito lindo é do Zé de Alencar a nossa escola está assim com cara de campeão Uhul! então vai bombar a feijoada da Paula Gonzaga está bombando a produção da Ayala a Rosana e muita gente aqui acontecendo hein gente olha isso aqui está demais você vê era uma coisa para 100 pessoas tem mais de 400 pessoas nessa feijoada hoje então já está no calendário do carnaval a feijoada da Paula Goddard olha eu agora encontrei o rei da feijoada que é o Fernando Resch oi senhor prazer você está entregando sua coroa hoje né? hoje estou entregando minha coroa como é que foi seu reinado esse ano? ai olha esse ano de 2016 meu reinado foi tumultuado é essa coroa? eu não sei se eu vou entregar não estou meio indecisa qual vai ser seu carnaval esse ano? e esse carnaval é a gente vai para o sul que está acontecendo muita coisa lá no sul também fora o Rio de Janeiro está bombando a gente resolveu aceitar um convite de ir para o sul bom bom carnaval para nossos telespectadores hoje está começando o carnaval carioca com a feijoada Paula Goddard meu reinado começa hoje uhuuu segura essa aqui o negócio é o seguinte sem brilho não acontece além da alegria e a purpurina acontecer nós temos ó ó nossa passista nega maluca a nega maluca temos a Juju Maravilha Musa da Acadêmicos da Abolição Cristina Marques delícia hein? olha delícia ó temos aqui também o Antônio poderosíssimo o Antônio poderosíssimo sempre bonito nos tringues obrigado Cida você que tem os olhos maravilhosos ainda mais depois que eu voltei ainda mais com esse cílio tá um escândalo tá maravilhoso esse cílio eu quase caí e tropecei nele antes de chegar aqui ó oi eu quase tropecei nesse cílio antes de chegar aqui é imagino o cílio tá chegando e você vem depois olha eu queria dizer pra vocês o seguinte que sem samba sem alegria nada acontece nesse país embora estejamos passando um momento difícil eu acho que isso aqui ó é que nos resta a fazer ó a gente lutar pelos direitos mas quando tem que dançar zambar a gente aproveitar não é não? problemas tem mas a gente quando tem uma brincadeira assim vamos nos soltar pra esquecer os dissabores uhuuu é isso aí sabe? Gilberto você é de carnaval? muito sempre gosto aliás eu meu aniversário já caiu no carnaval ano passado nós comemoramos na Peijoada aqui da Paula o meu aniversário e eu adoro carnaval é alegria é muito samba no pé e muita mulher bonita é o que eu mais gosto você vai a algum baile? você vai a alguma escola de samba? estou esperando os convites quem sabe tenho vontade de ir você samba no pé? mais ou menos estou com o pé machucado não posso hoje eu não posso sambar é isso aí Gilberto Mouros já é nosso cliente oficial nosso programa Gente Carioca um abraço Gente Carioca bom, Turma Ok uma casa conhecida bem aqui no centro uma casa de maior respeito os melhores shows do Night Club do Rio de Janeiro você como conselheiro como é que são as atividades da Turma Ok agora? bem, as atividades agora bem, boa tarde em primeiro lugar as atividades agora só tem sábado e domingo ou eventualmente algum feriado mas agora esse período de carnaval é um período meio fraco as pessoas todas são envolvidas com carnaval essas coisas todas agora é em março mesmo em abril que engrena que aí aos domingos são os projetos fixos e aos sábados são os projetos variados ou festa de aniversário ou alguma coisa assim entendeu? pra quem não sabe o endereço já tomou aqui? endereço Rua dos Invário dos 39 em frente à Igreja de Santo Antônio dos Pobres pode reservar ingresso, convite? pode reservar por telefone? não, normalmente não reserva não eles não trabalham com sistema de reserva não entendeu? você chega aí na porta você recebe uma comanda pra anotar que você consome e quem não é sócio paga uma portaria quem é sócio não paga bom, carnaval pra você um carnaval tranquilo e correto pra nós todos opa gente, mas você sabe que eu acho que vi você num filme Hollywood como? vi você num filme Hollywood olha, você gostou meu amor? gostei sim você gostou do meu desembaraço? e você está linda no brilho como é o nome desse filme? brilho das estrelas brilho das estrelas ai, obrigada meu amor é o seu carinho você que é maravilhosa minha filha mas olha só gente olha que festa maravilhosa a Paula realmente é um escândalo é organizadora é inteligente talentosa e eu faço questão de fazer essa parte de amizade com a Paula maravilhosa e junto com essas pessoas aqui também, querida sem dúvida Paula Codá parabéns pra vocês porque tem uma equipe atrás de Paula Codá também, né? nós somos uma equipe nós não conseguimos fazer nada só se não tiver uma equipe não acontece realmente nós temos uma equipe séria que esse povo só merece respeito e felicidade com certeza com certeza a gente de Carioca é sempre indo onde acontece na cidade maravilhosa e hoje acontece aqui na Estudatina com ar-condicionado muito vento que a gente pode até tapelejar que tem até um leque japonês uuuuh a nossa rainha a minha rainha Miriam Persia foi uma indicação minha graças foi uma indicação minha obrigada vários nomes falados era do Império Serrano está de verde hoje já é Império Miriam, você é muito carnavalesca há quantos anos? olha eu acho que desde criança eu adoro carnaval eu era criança eu ia pro clube eu gostava de carnaval eu sempre gostei de carnaval você vai desfilar esse ano você vai no carro ou a pé? vai no carro? claro que eu venho no carro e a roupa é segredo? figurino? não, é uma roupa simples esse ano é uma roupa branca agora, e os sindicatos artísticos como é que está a sua atuação? a sua atuação no sindicato? olha, eu acho que é importante participar do sindicato pra poder esclarecer as pessoas sobre o valor do sindicato a minha atuação é ajudar a cidade com tantos problemas o que você diria agora que é véspera de carnaval pra esse povo que está nos vendo? olha, é preciso ter paciência e rezar não posso dizer mais nada gente, vamos aplaudir Miriam Persia a rainha da feijoada Paula Goddard é um glamour é um brilho só ela acontece mesmo e aí tudo bem? boa tarde bom domingo obrigada gente carioca estamos aí na feijoada anual do carnaval obrigada a você cadê o Daniel? o Daniel é fundamental né? e a casa está cheia a comida está maravilhosa é o feijão do amigo aliás não é o feijão do amigo é o feijão da união eu concordo com você eu acho que quando você propicia uma união como essa num momento de violência como esse faz com que a gente se fortaleça nos nossos ideais é é difícil com a crise que o país está passando com essas ameaças de revidicalização né? o que que acontece? tem que ter pulso forte pra fazer mas eu com a minha produção falei vamos vamos fazer porque o povo precisa de alegria carnaval é carnaval vamos botar pra frente e tá aí deu tudo certo e sorria porque você não está na Bahia a gente está na festa de Paula Goddard que viva o gente carioca uh vamos no aménia é de lua é assim que acontece muita marchinha muita marchinha vez bem aménia é de lua ela é a Samanta Lucarra Oi, 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 boa noite Estamos aqui hoje na Estudantina Nesse grande evento maravilhoso da sexta feijoada da Paulo Agudá Onde eu tive o privilégio de ser, vou ser coroada a rainha gay da feijoada Com esse pessoal maravilhoso, com essa mulher maravilhosa, escândalo E gente carioca cobrindo sempre Eu amo gente carioca E estamos aí, venham, aprometem E com certeza, até prometendo, hein Essa estrela, Elisabeth Gap, espera, essa mulher Você era de carnaval na época dos shows? Era, amo carnaval, né? Espirava escola de samba? Não, não, muito pouco, só uma vez O caso Machado proibia, não? Não, não, mas... Proibia? Não, naquela época eu não queria saber, não Porque não se metia, não tinha nada com isso? Não, não Não intervia? Eu era muito tímida, até hoje Eu detesto me exibir Você gosta de carnaval? Adoro Mas na minha, em casa, longe das câmeras O que você diria no momento que o país está com tantos problemas? O que você diria, o conselho, vai começar um carnaval, não sei quantas mil pessoas juntas O que você aconselharia esse nosso público? Gente, é a nossa escapatória Com tanta desgraça, tanta coisa É meio óbvio do povo, né? É carnaval e futebol Parabéns por te ver, sempre bonito, jovial Vamos trabalhar juntos Vamos, se Deus quiser Beijo, beijo Hoje a gente está aqui com a Marisa, que é uma pessoa que além de dar força, de divulgar Marisa Araújo é um nome que está brilhando e graças a Deus ela está chegando e não importa os problemas, importa as soluções É isso mesmo, que importa a solução e a gente está aqui para ajudar e todo mundo é amigo, eu acho que a gente tem que fazer muita parceria e a parceria hoje em dia é o braço do sucesso Uhul! Fala o nome do seu site É o absoluterio.com.br E quem quiser anunciar no site? Quem quiser anunciar no site, só ligar para o e-mail, marisatac.gmail.com No próprio site tem todas as informações Eu estou aqui muito feliz de estar prestigiando mais uma vez uma feijoada que já é calendário oficial Deveria ser já na prefeitura, mas é calendário oficial do carnaval brasileiro E você é a estrela morta do carnaval, sempre trazendo essa alegria para a gente Obrigada Marisal Maravilha Eu estou vendo aqui caprichosos de pilares Caprichosos de pilares presentes na feijoada da Paula Goddard Qual é o dia que vai acontecer o desfile? Dia 28 de fevereiro, às 20 horas da noite, concentração em Madureira, em Campim Meu amigo, você que está em plena evidência, trabalhando muito Quais são os seus trabalhos atuais mais importantes? Bem, eu estou fazendo trabalho no estado em relação aos projetos das delegacias E fazendo os órgãos da polícia civil Reformas e em relação a também projetos na Barra da Tijuca, no Barra Bela Fazendo a parte de revitalização de alguns prédios do centro da cidade A cidade está tomutuada, como é que você vê isso? Bem, eu vejo... Como arquiteto, né? É, eu acho que tem muita coisa para se fazer Mas ainda, o que foi feito, ainda está muito assim, distante do que a cidade precisa Em relação ao transporte de massa, entendeu? Tem muita coisa ainda para se fazer Tem feito muita coisa, mas ainda falta muita coisa Mas vamos chegando lá Parabéns pelo seu trabalho e sucesso Muito obrigado, Fernando O seu arquiteto de prestígio Muito obrigado Por isso você está no Gente Carioca Isso aí, muito obrigado Boa tarde Bom, essa é a música... é uma mulher linda, maravilhosa, artística, Marques. Além disso, você é musa, abolição, é uma escola de samba? Sim, é uma escola de acesso e a gente vem forte, estamos muito unidos. E o presidente é o neto, Dória, e vamos arrebentar. Você vem em tendente Magalhães? Sim, na tendente. Desfila que dia? Na segunda-feira. Tá preparada já? É esse figurino ou não? Não, não, eu venho de Emanjá. Total? Sim, todas Emanjá. Um carro? Não, eu venho de destaque de chão. Deixa eu mostrar a você. Olha que maravilha. Lindíssimo. Obrigado. Bet, conta pra gente, novidade. Ah, cheia, agenda cheia. Convidar já, dia 8 de março, no Panorama, no Leblon. Você vai ver um show, meu e de Maria Nidia, em homenagem à mulher. Vai ser no dia 8 de março, Dia Internacional Mulher, convidados especiais. Vai ser uma delícia. Esperamos vocês por lá, e você também. Uhul! Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar, porque tem muita gente aqui hoje. Vamos que vamos. Júju Maravilha, você carnavalística, está representando o Carme Miranda, a nossa musa de sempre. Como é que você vê o Rio com esse tumulto todo? Como é que você vê o futuro do nosso carnaval? Eu vejo com bastante alegria, com bastante... Eu me sinto muito emocionado de falar sobre isso, porque a situação do país está horrível, né? Mas se não tiver a festa, se não tiver o circo, fica tudo muito difícil. Eu tenho muita esperança que o carnaval vai cada vez melhorar mais, e nós vamos ser muito felizes. Que conselho você diria para o nosso povo brasileiro, anti-carnaval? Qual conselho você diria? Eu diria que brinquem o carnaval com responsabilidade, respeitando a todos, e com muita esperança. Não pode perder a esperança nunca. Obrigado, senhor presidente. Gente, querido. Terezinha Maio, maravilhosa! Tudo bem, amor? Tudo certinho? Olha, é uma alegria estar aqui, juntar todo mundo, cantar. A gente está precisando, nesse momento, de muita alegria, que vocês estão dando. A Paula está dando alegria para todos nós. É mesmo, né? No momento que está confuso tudo, a gente aqui está feliz. Graças a ela. A gente está desafiando o mal-estar que está caindo sobre a nação. Obrigada. Obrigada a você, querida. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, vem. Obrigada, Terezinha. Feijoada da Paula Godá, delícia! Gosto desse homem de graça. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se tivesse que escolher, você estaria no meu grupo de amigos aqui nessa feijoada. Pode acreditar. Não, já estou. Estou aqui prestigiando a Paula e os amigos. É aqui uma compartilhação. São reuniões de amigos, sempre juntos. Sempre estamos juntos. Feijoada da Paula Godá. E gente carioca aqui. E claro que atrás de um grande homem, tem sempre uma mulher melhor ainda. Muito puxa-saco. Bom, estou feliz por estar aqui só com amigos e amigos que moram dentro do coração. Muito obrigada pelo convite. Gente cariocas, estamos juntos. Terezinha, atriz, apresentadora e ó, ó, corpão, hein? Ela não diz não, ela mostra para o que veio. Pedaço, hein? Ó, 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 ó. E aí, ó? Meu Deus! Ó! Meu Deus! E carnaval, me conta. Carnaval, esse ano eu vou ficar quietinha, olhando as escolas de samba do camarote. É, e vou, acho que vou viajar também. Então vou me dividir um pouco, mas na Sapucaí, claro que eu vou sempre, né? Com certeza. Vamos continuar, porque aqui está dividido. Muita gente bacana para a gente entrevistar. Vem comigo. Vem Gil. Vem Daniel. Vem o povo todo. Otávio, esse grande cantor, intérprete. Você gosta de carnaval? Adoro, adoro. Sempre gostei. Sempre gostei de carnaval. Qual vai ser seu carnaval? Eu não pensei ainda, né? Porque eu estou com o show até o dia 22, quase carnaval, né? Então viajar eu não vou. Acredito que eu não vá. A não ser que eu decida assim, em cima da hora. Mas eu sempre gostei de carnaval. Bom carnaval para você. E você é gente carioca. Obrigado, gente carioca. Beijão. Quando três louros se juntam, boa coisa não é. Ó, ó, ó. Só no sapato. Só no sapato. Só, ó, ó. Quero saber, carnaval vai para onde? Carnaval vai para onde? Ô, meu Deus. Estou para Miguel Pereira. E você, o carnaval vai para onde? Carnaval vai para onde? Carnaval vou pegar aqui no rio. O rio vai pular até não poder mais. O rio vai pular até não poder mais. O rio vai se jogar no rio. Vamos ficar com o rio. Tá, viver. Viver a vida. Viver. Carnaval vai para onde? Para onde vai carnaval? Onde vai ser o carnaval? Onde você vai? Eu vou para a feijoada da Paula Goddard. Você já sabe. Ah, acho que para o Bola Preta mesmo. Adoro Bola Preta. E assim chegamos ao final. Carnaval começou hoje na Praça Tiradentes com a feijoada Paula Goddard. Um sucesso. Tem rainhas, reis, musas, princesas. E o feijão, uma delícia. E até o ano que vem.